Gente, a Vivi começa fazendo uma torta, que é uma das mais famosas, que é a torta de limão. Você sabia que a produção de limão gera uma renda de 1,2 bilhão de reais no Brasil e as exportações da fruta faturam 80 milhões de dólares por ano? O siciliano e o taiti são as variedades mais produzidas em nosso país. Mas quem é brasileiro, 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 raiz, gosta mesmo, é do limão cravo. É verdade, né? Bom para tudo, até para chupar sozinho com um pouquinho de sal, bom para fazer limonada. E tem muitos pés, eu acho, de limão cravo por aí. Tem, tem. E agora começou a aparecer muito no mercado também, é fácil de encontrar. É verdade. O galego, quem gosta mesmo de uma caipirinha, diz que a melhor caipirinha é aquela feita com limão galego. Vocês concordam? Boa ideia, Cláudia! Que boa ideia, aquela boca sem vergonha. Qual a boa ideia? Olha a hora, 15h37, eu apenas estou dando um dado. Isso, um dado. Comentando, né? Não é para tomar cachaça agora. Está vendo como é cachaça? Meu Deus do céu! Boa ideia, 3,5 horas de caipirinha, tá? Poxa, Cláudia, eu gosto tanto de você. Cala a boca, não mexe? Vamos em frente. Pois é, não dá, não. Mas fica a dica aí, para o carnaval, para quem pode. É isso aí. Ó, eu começo pela massa, tá? Da torta. Eu estou colocando aqui duas xícaras e meia de farinha de trigo. Sem peneirar que isso é prática. Sem peneirar, sem peneirar. Eu gosto disso. Mais prática. Três colheres de sopa de açúcar, tá? Vou misturar um pouquinho, coloco um ovo batido. Eu bato o ovo só para ajudar a misturar, tá bom? Duas xícaras e meia de chá de farinha de trigo, um zoião inteiro. Isso. Três colheres de sopa de açúcar. Isso. Aí eu venho com uma xícara de chá de água. A água eu vou jogando aos poucos, até dar o ponto da nossa massa, tá? Vai usar ainda uma colher de sopa de fermento em pó e a água. É isso aí. Isso. Aí, na verdade, está faltando só o açúcar e o fermento. Isso. O açúcar eu coloquei, já misturei junto com a farinha. Ah, você colocou? É, eu pus. Tá. Aí agora eu vou misturando a água e no final eu coloco o fermento. Que fermento você usa? O fermento de bolo mesmo. Ah, o biológico. O biológico, tá? Aquele químico, né? Uhum. Essa massa, ela fica crocante por conta do fermento, com a água, vai ficando mais crocante essa massa. Por isso que é importante... Fermento biológico não, então é o químico, de latinha. Isso, é aquele que a gente usa para comer. É o de latinha que não vem mais na latinha. É, que agora pode ir. Agora pode ir em plástico. Ó, e você vai sovando, tá? Até ficar homogêneo, Cláudio. Uhum. Você pode fazer esse processo na batedeira, mas a mão é muito prático também, tá? Ó, começa a desgrudar. Tá vendo? Já forma uma bolinha. Vende bem, hein, Cláudio. Nossa, vende, viu? Pode fazer tortinha dessas? Pode, aí vai render ainda mais, né? Com uma massa, dependendo da altura que você usar, da sua forma, você consegue fazer uma grande, alta, ou então duas dessas mais baixas, que eu fiz a mesa. Tá. Então é um rendimento muito bom. Você deixa ela fininha. Eu acho a baixa bonitinha, que tem a cara da torta de limão, né? É, ela fica gostosa. Ela é sempre mais baixotinha, assim. Ó, tá vendo que é a textura? Eu vou colocar agora o fermento. Uhum. E pra você não se atrapalhar no carnaval, já vai um prato, o arroz caipira, que é completo. Já vai com creme, com frango, com frango, vai tudo. É verdade. Então é um prato único. É. Pode fazer pra levar? Que viaja, quem vai pra praia. Pode, pode. É até gostoso. É só não gratinar. É até bom, porque se vier trânsito, já come... Já deixa montadinho, né? Já come o prato no caminho, né? Pois é. Porque às vezes... Nossa, às vezes o pessoal pega trânsito pra ir pra praia, hein? Nossa, mas não tem jeito, né? Nossa. Todo mundo quer viajar, ó, eu vou tirar aqui e tem aqui então a nossa massa. Você pode deixar na churadeira. É só isso? É tudo isso. Não vai trabalhar? Não. Você não vai trabalhar a massa, né? Não precisa sovar, não precisa fazer nada. Nossa, que massa boazinha. Vou repetir tudo que tem aqui, a Vivi Araújo apenas misturou. Tá. Duas xícaras e meia de chá de farinha de trigo, um ovo, três colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de fermento em pó e uma xícara de água em temperatura ambiente, não é? Isso. Eu montei já a nossa massa. Ué, mas ela vai ficar assim? Isso, porque você vai abrindo com o rolo e você coloca na sua forma. Mas peraí, depois de quanto tempo eu posso fazer? Não, você pode fazer já com ela, porque a água, se a água tiver um pouquinho gelada, não muito quente, você já consegue trabalhar essa massa. Tá. Tá? O importante é de colocar o recheio e ela tem que estar gelada pra pôr o recheio. Não, eu tô falando pra abrir, porque parece que essa tá mais amarelinha. É só o processo, é, na hora de abrir. Então, pode já abrir, se quiser. Pode, pode abrir. Vivi, você teve que untar? Não, não precisa untar, tá? Mas se o seguro morreu de velho, você pode untar. Eu mantei, porque essa massa, ela não gruda muito, tá? E não vai manteiga, né? Não vai manteiga, é só o ovo e... Outra pergunta, peraí. Tá preçada hoje a Vivi? Calma, Vivi, eu preciso saber todos os detalhes que depois eu tenho que reproduzir em casa. O pessoal me cobra. Essa massa, eu posso fazer só torta de limão ou com ela eu posso fazer outras? Então, isso que é legal. É uma base clássica de torta doce. Você pode fazer de limão, pode pré-assar e depois rechear, cobrir. Pode fazer de maçã? Do jeito que você quiser, de fruta, de maçã, que fica bem gostoso. E esse recheio é o recheio tradicional de creme de limão, que é muito conhecido, né? Na Europa, eles fazem muito esse tipo de creme. Então, a gente não conhece, não. Ah, mas todas as confeitarias mais legais já usam e tem algumas padarias que fazem. Então, vamos ensinar aí pro pessoal o que você tem aí. Todo mundo vai aprender. Eu tenho nove gemas batidas no ponto de gemada. Tá. Tá? Sem açúcar. Aos poucos, sem açúcar, sem nada, ela vai espumar. E aos pouquinhos, eu vou colocar uma latinha de leite condensado. Tá? Isso. Nove gemas batidas como gemada, sem o açúcar. Isso. E o leite condensado. Isso. É só pra formar uma espuminha mesmo. Como é que chama esse creme? É aquele zabaione. Ah, zabaione. Chegou. Tá? Aí, você pode colocar o sabor que você quer. Eu vou fazer de limão, mas você pode colocar outra fruta. Pode fazer de maracujá, pode fazer de chocolate. Mas só fruta cítrica? Não, você pode fazer com qualquer tipo de fruta. Manga fica gostoso. Tá? Ela usa ainda duas colheres de sopa de amedo de milho. Isso. Caspas de limão, porque a dela é de limão. E meia xícara de chá de limão espremido. Aí, você está usando a própria fruta. No caso do maracujá, também? Também. Tá. Tá? O limão, aqui eu coloquei pra meia xícara, dá umas quatro unidades. Pra quem quiser saber mais ou menos a quantidade, dá uns quatro limões espremidos. Pode fazer com siciliano, com cravo, com taiti. Tá? Eu estou fazendo com taiti, porque é mais fácil, né? Todo mundo tem em casa. É verdade. Então, é mais fácil. Encontra fácil. Encontra fácil. Ó, mistura o amido com as gemas, porque o amido, ele vai dar essa cremosidade e a textura do nosso recheio. Tá. Ele não é aquele recheio tradicional de leite condensado, só limão. Aquele, todo mundo conhece, é uma delícia, mas esse assado fica bem gostoso. Por isso que você falou que assa tudo, né? Assa tudo de uma vez. E você não precisa assar a massa antes. Assa tudo junto. Tudo junto, porque é o tempo das gemas também cozinharem e o suspiro fica pronto, porque vai um suspirinho na cobertura. Eu coloquei a raspa. Tô começando a gostar da torta, né? Agora vem a emoção. Aí eu ponho o nosso limão. Esprimidinho. Misturo todo mundo. E esse é o nosso creme, tá? Se você quiser usar esse creme pra um bolo, pra uma torta, já com a massa assada, você pode cozinhar esse creme no banho-maria. Vira quase uma textura de baba de moça, por conta do amido, tá? É o seguinte, eu tenho então o nosso recheio, a massa, e eu vou fazer o suspiro. O que eu fiz? Eu bati as claras em neve, quatro claras em neve. Você fala, bebê, eu usei as nove gemas, posso fazer com toda a quantidade de gemas das claras? Pode, pode também, não tem problema. E esse é um suspiro clássico que você pode guardar também. Tá certo. Eu tenho aqui as claras em neve, só pra acelerar o processo. Quatro. Isso, já batidas em neve, e eu vou adicionar as quatro xícaras de chá de açúcar de confeiteiro, tá? Ou aquele impalpável. Pra cada uma unidade de clara, uma xícara. Tá? Então, eu tô usando as quatro. Então, se eu colocar as nove, eu coloco nove. Isso. Mas vai dar bastante suspiro, hein? Vai dar muito suspiro. Caramba. Porque ele fica bem crocante mesmo. Ah, suspiro é tão gostoso, não é? Não é? Eu acho que é um carinho, assim, pra Almondas. Não é? E quando você assa tudo junto, ele fica crocante, macio, sabe? A torta fica bem gostosa. E eu vou bater todo mundo aqui, tá? Vou colocar esse restinho, ó. Agora, todo mundo diz que o suspiro, ele tem que ser assado com o forno, com uma vassoura na porta, uma pequena abertura, pra dar certo, né? É. Que o forno não pode estar totalmente fechado. No caso da torta, ele vai em cima da torta. Precisa também? Não precisa, porque a quantidade de açúcar de confeiteiro é suficiente pra ele segurar no forno. Tá bom. Tá? Dependendo da receita, realmente tem que tomar cuidado no forno. Mas como a gente tá colocando uma quantidade grande, né, de açúcar, ele aguenta. Eu vou bater de novo até misturar. Prontinho, ó. Temos um merengue tradicional, que você pode também, Cláudio, colocar naqueles sacos de confeitar, sabe? Fica bem bonito. Eu vou trocar aqui. E se eu quiser fazer só suspiro, é assim? Sim, também. É um pra um. Tá. Bate bem essas copas. Não dá errado. Não. Pode confiar. Porque é tão ruim quando você faz suspiro, eu acho que ele vai ficar assim, né? Aí ele está no formio. Aí ele faz assim, ó, e fica tudo... Ou então fica grudando no dente de chiclete. Isso. Ah, não é legal, né? Fica parecendo um, sei lá, pior que martimelo, né? Porque é que ela liga, assim. Fica. Aí não vai dar, vai dar certo. Deixa eu tirar essa aqui e pôr ali. Vai lá. Pronto. Esconder a nossa bateleira aqui. Esconde não, que ela é linda. É maravilhosa e ela é bonita, né? Essa também quero. Então eu vou montar. Anota aí no inventário, Marilha. Ah, não. Isso aí tá proibido. Já escolhi algumas coisas que são muito bonitas. Tá. Proibido, entendeu? Agora, aquela lá até que tá bonitona também, do frango, viu? Não tá? Ó. Não tá na hora de comprar coisas novas, gente? É porque não é pra você, não. Tá feliz? Olha que bonito, amarelinho. Cala a boca, menino. Importante e uma dica legal. Hoje você já encontra nesses mercados, até em lojas de atacadista, de coisas de confeitaria, as gemas pasteurizadas. Sim. Pra quem for fazer pra vender, é importante, viu, Cláudio? É melhor? É melhor, porque a durabilidade vai ficar... É maior, né? É maior. Até as claras também, a gente sempre diz, sobremesa que não vai ao forno tem que ser pasteurizada, a clara, hein? E é perigoso, né? Perigoso, perigoso, perigoso demais. E outra, esse amarelinho... Tem gente que faz mousse com ela, assim, sem ser pasteurizada, isso é um perigo, viu? Ah, não, não dá. Não pode. E eu vou te falar que, assim, o amarelinho vai ficar mais forte quando ela é pasteurizada. É. As gemas são amarelinhas? As gemas são bem amarelinhas. Ó, esse suspiro você vai colocando, tá vendo que a cremosidade dele é bem pesadinha, mas quando a gente assa é 180 graus, mais ou menos uns 40 minutos, tá? Então ele vai pegando forma e aí ele vai se espalhar por toda a sua torta, tá? Ah, não precisa espalhar todo? Não, não precisa espalhar. Ele vai se espalhar? Porque ele vai derreter o açúcar junto com a clara e vai formando a cobertura, tá? Ó. Porque ele é maçudinho, né? Difícil, né? Colocar assim pra cobrir tudo. E esse é o segredo também pra ele ficar mais durinho e crocante, sabe? Porque senão aquele outro mais tradicional vai ficar toda a massa ainda bem queimadinha e ele não vai chegar no ponto, entendeu? Então pra dar o tempo certinho. Coloco no forno. Forno, quanto tempo? 180 graus, mais ou menos uns 45 a 50 minutos, tá? Eu gosto de deixar bastante tempo porque engana um pouquinho. Às vezes a gente fala assim, ai, por cima tá crocante, mas ainda a massa não cozinhou. Então, 50 minutos. Por isso o forno baixo, né? Isso, tá? 50 minutos. Aí você tem ele aí pra mostrar pra gente? Eu tenho a rotatinha, já aqui. E aqui, olha, a sugestão da Vivi e você pode decorar do jeito que você quiser, só com as raspas de limão também, pra mostrar que a sua torta é de limão. Ah, isso que eu ia te perguntar, sempre com fundo removível. É, eu prefiro. Essa também é de fundo removível porque é mais fácil, né? Pra desenformar, tá bom? E esse creme aí, ele cresce? Ele vai dar uma estufadinha, mas depois que ele sai do forno, ele dá aquela assentada, tá? Mas o que vai crescer mesmo vai ser o suspiro, tá bom? Eu vou pegar uma faquinha pra gente cortar. E corta bem, porque suspiro vai cortar, cai assim, pedaça, sempre um lado. Fica aquele crocantezinho. Nossa, olha o tch. Olha ele aqui, mal. O crocante. Nossa, bem crocante. Deve estar muito bom. Deve mesmo. Até o início eu tenho que concordar com você. Olha, eu vou falar que eu adoro torta de limão. E o importante é, claro, você desenformar com ela fria, tá? Ô Vivi, como eu não posso ficar comendo muito aqui, porque vai começar uma nova temporada do programa da Cláudia. Ai, que delícia, vai estar maravilhosa. A Marcela Traeira vai me pegar pelas orelhas? Eu vou dar pro meu amigo aqui. A gente vai dar pros coleguinhos. Vem cá, batata. Prova aqui. Esse daí entende doce, entende. Tô dando pra uma pessoa que entende doce pra me dizer como é que tá essa torta. Gosta. Tem que ser pra quem gosta. Pode comer com a mão também. Essa torta de limão aí. Enquanto ele experimente, me diz, tá bom? Perfeita. Nossa, perfeita. Perfeita. Ai, que bonitinho. Maravilhoso. Nossa, pedão pra cima. Pedão pra cima, alegria na tela. É o Santa Receita dizendo, ó, a receita é boa. Pode fazer em casa. E barata. Quanto é mais ou menos uns 12 reais? Baratinho. Maravilhoso. 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 Tchau, tchau.